Ih, caralho, a gangue tá presente, adivinha, chegou no bairro, é a gangue, pô Impressionante, o controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada, da sua sentada, da sua sentada Senta aí, da sua sentada, quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da raba, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada, da sua sentada Se decide dessa menina, sabe bem o que é, sempre o cartina brota na base, isso que é mulher Se tem vontade transa, tá com desejo, senta, vive a vida intensamente, isso que pode ser O sistema ela é demais, e faz de hoje tu fora do normal Sinta gostoso, tão gostoso que os dois da palpa são mal É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas, pra esquecer as problemadas De copão na mão, tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, só quer paz e fica safada Manda uma sentada, mostra que é malandra Joga pro doidado, porque ele que te banca Naquela empolgada, saando bem devagar Dá pra fazer de canto com as amigas, dá pra fazer de canto com as amigas Manda uma sentada, mostra que é malandra Joga pro doidado, porque ele que te banca Naquela empolgada, saando bem devagar Dá pra fazer de canto com as amigas Controle que ela tem gravada Dá pra fazer de canto com as amigas Quero o privilégio da sua sentada Dá pra fazer de canto com as amigas Dá pra fazer de canto com as amigas Redicacionante Controle que ela tem gravada Dá pra fazer de canto com as amigas Dá pra fazer de canto com as amigas Obrigado.